Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar da letrinha H, a postila de vocês na página 18. É a letrinha H, leia os versos. Ontem eu escrevi com O e hoje escrevo com H. E se passar esse toró, amanhã será com A. Vocês perceberam? Ontem escrevi com O. A palavrinha ontem não começa com O? Sim. O hoje escrevo com H. A palavrinha hoje a gente põe um Hzinho na frente do O, como essas palavrinhas aqui. Se passar esse toró, amanhã será com A. Então a gente não fala amanhã. Amanhã começa com a letrinha A. No segundo verso do poema, aparece a palavra hoje. A letra H tem um som nessa palavra? Não! Que isso, Leia! Onde você estava? Escondida. Pra quê? Escutando o todinho que você está lendo aí. Ô, mas você está até com a letra H pendurada? Eu só me preparava hoje para essa aula do H. Estou vendo, estudou em casa, hein, Aninha? Parabéns. Deixa eu te contar. Sim. O seu nome começa com H. H sem valor sonoro, é um Hzinho mudo. Isso, Helen. Escreve com H. Olha só como eu estou esperta, Tia Helen. Então, arraso! Parabéns! Obrigada! Igual o nome da Tia Helen, que começa com a letra H, ele responde pelo seu valor sonoro, que pode ser zero na escrita da palavra, que é a letrinha que a gente chama de letrinha muda. Ela não tem som, mas ela está lá. E se a gente escrever sem a palavrinha e está com a grafia errada, tudo bem? Aí, a número dois. Leia os pares de palavras. Coluna A. Má, lá. Coluna B. Má, lha. Já é, deixa eu ler uma. Deixo. Coluna A. Cá, V. Coluna B. Chá, V. A terceira linha, Linha. Vai. Coluna A. Pena. Coluna B. Pena. Muito bem, Alinha. Muito obrigada. De nada, professora. Professora. As palavras da coluna A parecem porque a você é essa, Linha. Querida professora, só falta chamar a professora Helena. É, as palavras... E a professora H. É, só faltou o A no meu nome, você é a professora Helena, Linha. De só. De só. Hoje o H está aparecendo para todo quanto é lá. Ah, e sabe de uma coisa também, Linha? Não. O nome do meu filho também começa com H sem valor sonoro. Verdade. Verdade, ele se chama Heitor. Que legal. É igual a tamanho. Isso mesmo. O meu tem H que tem, mas é lá no final. É verdade, Aninha. E o Pedrinho? Cadê o Pedrinho? Não sarou? Sarou? Logo ele aparece. Está bem melhor que o Charlie. Não era a corona? Não, não era. Agora ele está com preguiça mesmo porque esse friozinho... Está bom para ficar em casa, né, Aninha? Sim. E você veio de vestido ainda para a escola. É, estou com um pouco de calor. Mentira o Charlie, né, que esqueci minha blusa. Entendi. Depois a gente busca, mas deixa eu terminar minha aula, tá bom? Tá bom. Número 2, letra A. As palavras da coluna A são escritas e pronunciadas da mesma forma que as palavras da coluna B? Pessoal, é só colocar sim e não. Má, lá. É igual a má, lha? Não. Não, é, né? Eu estou falando exemplo aqui hoje. Vamos lá. Sigam, Aninha. Letra B. A letra H é pronunciada quando está depois de quais letras, Aninha? Você sabe? Eu vou te ajudar. Tá, então. L, H, C, H ou N, H. Então, ela é pronunciada quando está depois do L, C ou N. Igual a coluna B, né, Tia? Igual a coluna B, que além de mudar o valor sonoro, muda a palavra, porque mala e malha não são as mesmas coisas. Cave e chave também não, nem pena e penha. Verdade, mudou o som, né? Muda o som e muda a palavra. Verdade. Número 3. Escreva o que acontece com a letra H em início de palavras como na palavra hoje. Pessoal, a letrinha H, quando ela está no começo, ela é pronunciada ou ela é sem valor sonoro que nós falamos? É sem valor sonoro, não é mesmo? Ela não é pronunciada. Então, qual que é a respostinha da número 3? Ela não é pronunciada, não é mesmo? Quatro. Resolva a cruzadinha completando as lacunas em branco. Mas lembre-se, todas as palavras iniciam com H. Pessoal, a Tia Helen contou aqui para vocês o banco das palavras que vocês vão usar aqui. Aí vocês podem dar pausa e ver onde vai caber a palavra horta, hospital, horizonte, hélice, humor e hiena. Todas essas palavrinhas são aqui da cruzadinha de vocês, tá bom? E número 5. Copie os versos abaixo com o espaço correto entre as palavras. Então, vocês vão... Olha só como que está escrito. Ontem escrevi com... Ontem escrevi com o... Ontem escrevi com o... Se precisar, vocês peguem no lápis e façam a separação com o lápis antes de escrever para facilitar. Olha de baixo. E hoje escreve com o H. Então, vamos lá. E hoje escrevo com o H. Olha, não é tudo junto, tem um espacinho. É esse versinho que começou essa atividade, tá bom? Se passar esse toró... Se passar esse toró... Amanhã será com o A. Amanhã será com o A. Muito simples, muito fácil. A gente nem vai voltar para fazer a correção dessa, porque é só copiar com o espacinho. Ok? Aí, se vocês forem lá na página 20, tem um vamos jogar. Mas esse vamos jogar, vocês não estão aqui para fazer com a tia. Então, quem quiser gravar um vídeo falando esses trava-línguas e mandar para a tia Fer, para a tia Ana Cláudia, nós vamos adorar ver, tá bom? Eu quero ver. Você vai mandar, Aninha? Eu vou. Então, vamos começar a treinar. A tia Helen vai explicar para vocês. O jogo será oral, para melhorar a pronúncia da gravação, que será feita na próxima aula. Aprenda os trava-línguas e recite-os sem errar. Siga as orientações do professor. Então, aqui tem o tatá e o tatu e derré. Aninha, qual você quer ler para a gente? Qualquer um. Pode ser o primeiro? Pode ser o primeiro. Aninha vai ler, então, o tatá e o tatu. Posso começar? Pode. O tatá e o tachu. Quando o tatá não está, o tatu não toma o seu lugar. Quando o tatá está, o tatá e o tatu tomam chá. Olha só, Aninha. Nem travou a sua língua, Aninha. Parabéns. Então, a tia Helen vai ler o próximo. Chama de ré. Tem um jacarezinho aí do lado, vocês estão vendo? Porque é a historinha dele. Olha só. Genésio, o jacaré, janta, canja, janta, jaca e janada de ré. Não travei também, mas eu estudei em casa, tá? Meus amores, é só isso. Então, não esqueçam a atividade de casa, página 25, atividade 5. Que a tia Helen vai ler pra vocês. Separe as palavras emendadas do quadro com um traço vertical. Ó, um tracinho entre elas, assim, ó. Vertical. Depois, copie essas palavras seguindo o modelo. Essa atividade que a gente acabou de fazer, que a tia Helen estava emendando e depois explicando pra vocês. É exatamente a mesma coisa. Olha só. Corda, pipa, peão, dado, elástico, boneca, carrinho, bicicleta, cirandinha, peteca, bola de bude, amarelinha, futebol, patinete. Vocês acham que tudo isso tem que estar colado? Não, nós temos que separar. Então, vocês vão separar em casa o nome de cada brinquedo e escrever nessas três linhas que estão embaixo, tá bom? Pessoal, um beijo. Até daqui a pouco.